Os desdobramentos econômicos na Rússia ocorreram após sanções impostas pela União Europeia e quem traz as informações é a repórter Camila Yunis. Você, Camila? Pois é, Tiago, como o Paulo bem adiantou, a gente tem visto filas enormes nos bancos russos porque a população já está muito preocupada com os rumos que essas sanções podem tomar. Inclusive, muitas filas, o pessoal sacando o rublo e sacando também o dólar, que a gente sabe que é uma moeda um pouco mais forte, mas que tem sentido também desde o início desse conflito. Os russos já estão sofrendo com relação a essa questão econômica porque eles já não conseguem usar o cartão de débito, o cartão de crédito para fazer pagamento e nem aquele sistema do Apple Pay e também do Google Pay. Isso, claro, é um reflexo das sanções que têm sido impostas pelos organismos internacionais. A União Europeia impôs sanções ao Banco Central russo, também a retirada de bancos russos do SWIFT. Claro, então, esse aspecto econômico traz bastante reflexos para a população. E essas retiradas significativas de dinheiro, essa retirada de caixa, provoca uma diminuição no fluxo dos caixas e um medo, um receio de que esses bancos russos quebrem. Então, o Banco Central russo se pronunciou, emitiu um comunicado e disse que vai continuar fornecendo os suprimentos ininterruptos de rublos aos bancos russos. No entanto, o Banco Central disse que esse fornecimento é só com relação ao rublo. Eles não deram mais informações com relação às outras moedas. Se terá, portanto, uma reposição de dólar, por exemplo, que tem sido retirado com bastante frequência. Então, claro, a gente, como o Paulo destacou, tem tido a desvalorização do rublo, juros em alta, também mercado de títulos fechado. A população russa já consegue sentir aí um impacto significativo desde o início dessa guerra que começou cinco dias atrás, né, Tiago? É isso, Camila Yunis, trazendo as informações aqui na Jovem Pan, nessa nossa programação especial. E conosco, o Paulo Pozonoff também. Ô Paulo, essa tentativa de se asfixiar a economia da Rússia, será que isso é suficiente? Será que vai ter um efeito tão esperado? Porque, de qualquer maneira, do outro lado, a Rússia também toma posições. Agora fechou o espaço aéreo para os países. Aí fica essa guerra, né? Uma guerra moderna, não é, Paulo? É, uma guerra dentro da guerra, né, Tiago? Assim, a Rússia tem um grande, uma grande peça, uma peça muito valiosa, que é o gás, né? Mas, fora isso, essas ações, por exemplo, como fechar o espaço aéreo russo, me parece uma retaliação ali mais simbólica. Isso não tem efeitos práticos. A minha esperança, realmente, e eu acredito que essa seja a esperança até dos líderes que estão impondo essas sanções econômicas, é a de que a população mesmo acabe se revoltando contra a guerra e aí obrigue Vladimir Putin, né, o autocrata tirano, o carniceiro, a se retirar da Ucrânia e, por fim, a esse conflito. Eu acho que essa é a esperança. A esperança é causar uma comoção interna, né, dentro da Rússia, para que Vladimir Putin e reveja, para retirar até o poder, né, do Vladimir Putin, que até estava vendo aqui as imagens das negociações, né, porque essa negociação não aconteceu antes da invasão, já que aí a Rússia usa toda essa argumentação absolutamente estapafúrdia e me causa espanto, Tiago, que tem a gente, né, no Brasil acreditando na justificativa russa para a invasão de que a Ucrânia é um Estado neonazista, ou então de que a OTAN tem objetivos imperialistas, né, incrível como esse anti-americanismo também acaba contaminando a visão do Ocidente e até justificando aí um apoio por parte de muitas pessoas e, infelizmente, de alguns líderes ao presidente, eu vou chamar de ditador agora, Vladimir Putin.